E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Gadochi, galera vamos para mais um vídeo aqui no canal, dessa vez eu vou trazer para vocês mais um vídeo de GTA 5 Online e hoje eu vou estar trazendo as novidades semanais dessa semana galera, bom não deu para trazer vídeo ontem, nem fiz live enquanto era o dia de eu fazer live, galera não deu para fazer nada disso, mas vamos continuar com o vídeo aqui do canal, beleza? Bom, o veículo do pódio do cassino como vocês estão vendo é o jipe, é aquele jipe lá da ilha, o Wink, e cara, é um veículo razoável galera, não é tão ruim, também não é tão bom, e também galera, é uma semana muito fraca, não é, não tem muita coisa essa semana Bom galera, aqui no modo adversário vai o Racha, está pagando 3x dinheiro e 3xRP, continua pagando 3x dinheiro e 3xRP, a semana passada estava pagando 3x dinheiro e 3xRP e essa semana também galera, continua pagando 3x dinheiro e 3xRP aqui no modo adversário Bom galera, aqui o desafio contra o relógio dessa semana, vou mostrar para vocês agora a localização, o do RSC Bandido está aqui, não é um desafio muito fácil de ser feito Então está aqui o do RSC Bandido, canteiro de obra, é canteiro de obra? É, canteiro de obras 2 e o do desafio contra o relógio da moto está aqui O da moto, em qualquer lugar, é fácil galera, esse da moto é fácil de fazer Então vou estar trazendo para vocês os dois desafios, tanto do RSC Bandido, quanto da moto E bom galera, agora eu vou estar vindo aqui no banco, que eu preciso mostrar para vocês o que tem de bom no banco essa semana Beleza? Estou indo lá e vamos lá Bom galera, aqui no banco, se você for reabastecer seu banco, a compra do seu suprimento está com 50% de desconto A compra do seu suprimento do banco, e aqui galera, em pesquisa, as pesquisa está com velocidade tripla 3xRP de velocidade nas pesquisas do banco, tipo se você for acelerar a pesquisa, vou comprar Vamos supor que eu vou comprar essa pesquisa aqui, ó, tá vendo? Ou se você não precisar comprar, no caso eu comprei, mas no caso seu, se você não for comprar, só deixar a pesquisa aqui Ela vai estar com 3xRP de velocidade, entendeu? Bom galera, aqui na Urestock, o centro de operação móvel, você está vendo o centro de operação móvel Qualquer melhoria que você for fazer no centro de operação móvel, vai estar com desconto, tá vendo? Você está vendo aqui, está com desconto, qualquer melhoria que você for fazer, está com 50% de desconto Ó, vou só mostrar pra vocês, qualquer melhoria mesmo que você for fazer, ó, está com desconto aqui, entendeu? No centro de operação móvel Já aqui na Urestock, os veículos que estão em promoção São um veículo, e ó, esse aqui não adianta comprar, galera Esse aqui quem vai comprar esse daqui O outro que está, que vale mais ou menos você comprar É o Nagishak é muito bom Está com desconto também E o Tampa Armado está com desconto também, galera Esse veículo Tampa Armado até que... Mas o Nagishak ele é bom, é um veículo bom, galera Esse aqui eu gosto muito dele E outra coisa que está bom também essa semana, galera É aqui no centro de operação móvel Se você entrar aqui dentro do seu centro de operação móvel Essa admissão do centro de operação móvel está com 2x dinheiro e 2x RP, tá vendo? As admissão aqui do centro de operação móvel está com 2x dinheiro e 2x RP Isso aqui é bom pra você acabar fazendo Pra você ter desconto no veículo que você for comprar, entendeu? Então, essa admissão está com 2x dinheiro e 2x RP Então, galera, esse foi o vídeo de hoje Não tem muita coisa assim de interessante dessa semana Mas espero que tenham gostado Se gostou, deixa o like Se não for inscrito, não esquece de escrever Até o próximo, um abraço, valeu e... Falou, galera, até mais Valeu, falou, até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho